Quando tudo parece dizer pare, podemos treinar quem precisa ser treinado, qualificar o que precisa ter qualidade, desenvolver novas maneiras de fazer produtos e novos produtos para fazer bons negócios. Podemos reduzir custo, fazer quem quer comprar, se encontrar com quem quer vender, dando preferência para a indústria mineira. Se fizermos juntos, podemos fazer muito. O que é isso?